E hoje vamos fazer aqui um lanche que também serve pra almoço, serve pra jantar Anéis de frango crocantes maravilhosos, você vai amar E a primeira coisa que vamos fazer é colocar num processador Um peito de frango, aqui no meu caso deu 350 gramas Ah, Nando, posso fazer no liquidificador? Pode Mas aí você vai fazendo aos poucos, tá bom? Aqui, ó, colocou o frango Você vai colocar uma batata pequena, cozida e sem casca Aqui deu 100 gramas de batata Eu pisei depois de cozinhar, tá bom? Acrescente também meia cebola pequena, cortada em cubinhos Gente, você vai ver que parece complicado essa receita, mas não é não, viu? Rapidinho, você vai fazer um lanche maravilhoso aí na sua casa Coloque também aproximadamente 2 colheres de sopa de tempero verde a gosto Aí você pode colocar salsinha, pode colocar cebolinha, coentro Aqui no meu caso eu estou utilizando cebolinha e coentro Já comenta aí qual tempero verde que você mais gosta No meu caso é coentro E também clica no gostei antes que você esqueça Que também me ajuda bastante, ajuda bastante o engajamento aqui do canal Aqui, ó, um dente de alho amassado Você vai colocar também no liquidificador ou num processador Coloque também meia colher de chá rasa de sal Gente, é meia colher de chá rasa, viu? Bem pouquinho, não coloca muito sal não E meia colher de chá de páprica defumada Páprica defumada a gosto, se você não quiser colocar, você não coloca Pimenta do reino também a gosto Eu gosto de pimenta do reino, então vou colocar Aproximadamente uma pitada Pronto, agora é só bater E não esquece, se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra você não perder as próximas receitas Aqui, ó, triturei bastante Olha como tá Gente, tá pastoso Aí você vai o quê? Colocar uma colher de sopa de farinha de rosca Ou então um pão duro, você bate no liquidificador antes e coloca aqui dentro, tá bom? Ou então farinha panko também dá pra você colocar Farinha de pão Ah, Nando, eu vou colocar uma e meia, na verdade Aqui você vai muito no olhômetro, tá bom? Se seu frango liberar muito caldo, ele estiver muito pastoso, você coloca um pouco mais Se ele estiver mais sequinho que nem o meu, você coloca uma colher, uma colher e meia E aqui você volta a bater Aqui, ó, como eu falei pra vocês Já passei no processador Olha a textura que fica, a consistência E coloquei no saco de confeiteiro pra facilitar Com o bico assim, ó, redondinho, ó Aí você vai colocar em cima de um papel manteiga E vai fazendo o círculo, ó Os anéis Ó, desse jeito, deu pra ver? Qualquer coisa depois, você vem com a mão, ó Dá uma ajustada Pra ficar assim, os anéis Ó, caso você não tenha um saco de confeiteiro, não deixe de fazer não, viu? Ó, você pode pegar um pouquinho da massinha Aperta assim nas suas mãos Ó Faz como se fosse croquete E pronto Caso você vá fazendo esse formatinho aqui, ou então bolinhas Você não precisa levar pro congelador Agora, se você for fazer os anéis de frango Você leva pro congelador por 30 minutinhos, tá bom? Aqui, ó, passou 30 minutinhos Você pega os anéis de frango Passa na farinha de trigo Ó Pronto Em seguida você passa no ovo Aqui tem o ovo levemente batido Dois ovos E em seguida você passa na farinha de rosca Ou na farinha panko Aqui eu gosto de passar na farinha panko Você pode fazer isso, ó Uma mão pra passar no ovo E a outra mão pra passar na farinha de trigo E na farinha panko Pronto, olha que maravilha Agora vai colocando num pratinho pra depois a gente fritar O óleo ficou quente Você coloca os anéis de frango Lembrando que ele não pode tá muito quente não, tá bom? Porque lembra que o frango tem que fritar Ó Aí você vai deixar aqui até ficar douradinho De vez em quando você vem, dá uma virada Aí você vai fritar todos os anéis de frango E esses anéis de frango estão maravilhosos Comenta aí embaixo o que você achou do resultado Não esquece de compartilhar Manda nos grupos de whatsapp Manda pra todo mundo E se você fizer, posta uma foto nos stories e me marca Lá eu sou o Nando Andrade Nando com 1 no final Beijo na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Olha pra aqui, gente, ó Tchau Tchau